No começo, você começa mais ou menos assim, tipo, 30% questão, 70% estudo, mas depois isso inverte, fica 30% estudo e 70% questão, 70%, às vezes chega 80%, tá? Quando eu boto questão aqui, eu boto questão em revisão, já já eu explico o porquê, tá? Gesso, sério, que essa quantidade, assim, absurda de tempo que você fica fazendo questão e revisando, é, sabe porquê? É, existe um estudo de um britânico, tá no TED, inclusive, se você quiser pesquisar por ele, você vai conseguir encontrar, é, o que é, o nome do tema é, porquê que os estudantes de desempenho fazem diferente, né? E esse estudo, ele pegou 9 mil pessoas, e ele queria saber porquê que algumas pessoas passavam nas provas, nos vestibulares, nos concursos, nas provas de uma forma geral, que é que elas tinham diferente em relação às outras pessoas que não passavam. E ele analisou, estudou essas pessoas durante um período, e ele elaborou algumas hipóteses, tá? Não vou explicar com detalhes o estudo todo, que não é o objetivo, mas, uma das hipóteses foi inteligência, QI, ah, essa pessoa é mais inteligente que essa. Aí você ia ver as pessoas que eram aprovadas, e tem a pessoa com QI alto e com QI baixo. E aí ele pensou, ah, não é inteligência. Vamos a outro ponto da pesquisa. Não, é quem estuda mais, é quem fica mais tempo estudando. E eles viram que tinham pessoas que estudavam menos em termos de horas de tempo, passavam, e viram que tinha pessoas que estudavam mais em tempo e não passavam. Veja, eu não estou dizendo que passava quem estudava pouco. Não, não foi essa a conclusão que a pesquisa chegou. Mas a pesquisa dele chegou ao ponto de, olha, não é quem estuda mais ou menos que passa no concurso. É outro fator. E aí ele chegou à conclusão. E todas as pessoas que passavam nas provas, no mundo todo, elas tinham uma característica em comum. Elas resolviam e aprendiam muito com as questões. Veja, esse é um dado científico, estudado, pesquisado. E aí bate exatamente com o que eu estou dizendo aqui para você. Exatamente com o que eu estou batendo aqui para você. Que é, você vai elevar o máximo possível o seu estudo por questões, análise de questões, resolver questões. O máximo possível. Esse é um estudo eficiente. Ao ponto de você inverter. Vai resolver mais questões do que eu estudo. Tá bom?